O vereador Paulino, essa é uma obra meritória de um vereador que trabalha pela sua comunidade. A comunidade de Manguinhos merece, e sempre foi uma comunidade que esteve conosco. Eu li no jornal a tarde, na semana passada... Mas vamos lá, só falo o que o coração pensa aqui. Eu hoje não vou citar pela primeira vez nome, porque todas as pessoas que estão aqui hoje têm a mesma importância para mim. Vou sim, parabenizar vocês, porque sem vocês não estaria acontecendo nada. Também vou citar uma pessoa que não está presente, a Liana Carla. Meu amigo ali, Eduardo, e também não poderia deixar de resaltar também o nome do ex-presidente, que infelizmente foi quem iniciou. Ele disse, Júnior, esse é um projeto que não pode parar. Foi iniciado por Isaac, podia ter sido iniciado por meu antecessor, outro antecessor, por Marcos Sterne, e por tantos que passaram lá. Mas é um projeto de política pública. É um projeto que vai verticalizar a produção aqui para vocês. Vai gerar emprego e renda para essa comunidade. Nós temos uma rede hoteleira hoje aí, árvida, para que possa encampar, comprar e gerar esses produtos para os turistas que aqui visitam a nossa terra, a nossa Bahia. E esse tem sido o espírito da Bahia Pesca. Obviamente que nós estamos no comando partidário dentro do setor do segmento da Bahia Pesca. Mas nossas ações lá são ações técnicas, suprapartidárias, independente do partido do prefeito, independente do partido dos vereadores, independente do partido de cada cidadão aqui. O que nós queremos levar, primeira-dama, são essas políticas públicas. Como hoje essa fábrica que está sendo instalada aqui. E que eu tive a oportunidade, como bem lembrou o nosso colega, de instalar com o ministro Crivella. E ele me disse, Cássio, eu estou ávido para poder ir à Bahia e fazer parte desse processo. E alocar recursos do Ministério da Pesca para que esse processo possa também chegar a outras comunidades e outras localidades. O nosso ex-prefeito Raimundo... Vai ser o Irmundo Pesca para que ele seja um ap $50. Marcos, eu não vou tirar para você. O Irmundo, o Irmundo, o Irmundo, o Irmundo, o Irmundo, o Irmundo... Mas não vai sair vocês. Faz mágica. A sala de estar com Tereza se fez presente também ao evento de hoje do vereador Paulinho da Pesca E eu estou aqui agora com o diretor-presidente da Bahia Pesca, o senhor Cássio Peixoto E aí Cássio, o que você está achando dessa assinatura, deste contrato? Muito mais que essa assinatura, Tereza, um sonho realizado Marisqueiros, pesquisadores aqui da localidade Manguinhos já precisavam de há muito essa especial atenção Não é fácil, fala hoje da Pesca, da maricultura, se a gente pensar na verticalização da produção Nós temos um extenso teletoral nesse estado e que precisa ser aproveitado Aproveitamento da alga para a transformação disso em cosméticos, sabonetes, enfim, verticalizando a produção e gerando emprego para o município O que é tão importante Essa assinatura foi de 400 mil reais para a construção da sede, essa casa é própria da associação? Essa casa é da associação e nós estamos apoiando para que possamos fazer uma reforma, apoiar naquilo que for preciso Mas, acima de tudo, estabelecendo um laço entre governo, iniciativa privada e associações para que esses projetos possam alavancar da melhor maneira possível Esse dinheiro vem primeiro e depois como vai ser a manutenção da fábrica em si? Ele vai precisar de um capital, né? De um giro? Exatamente, e acima de tudo, antes até do capital e do giro, é preciso um esforço muito grande que nós chamamos de gestão da unidade E esse processo de gestão nós estamos construindo junto, Bahia Pesca, Associação, Sebrae, para que possamos realmente oferecer condições Para eles gestarem esse grande empreendimento que se instala hoje aqui na comunidade de Manguinhos E de onde virá essa produção para se manter a fábrica funcionando? Olha, nós temos um extenso litoral, são mais de 1.280 quilômetros de costa E várias prospecções estão sendo feitas para que a gente possa identificar esse tipo de algo, que é algo específico Que de lá se extrai essa substância, que é o HH, e dela é produzido todo o trabalho para a fabricação dos cosméticos Mas aqui na ilha especificamente não tem a matéria-prima, então? Sim, a ilha de Itaparica é um dos pontos onde nós temos a oportunidade de coletar esse material Tanto que nós podemos observar aqui nesse momento as balsas que estão aí para a produção das algas Para a extração desse material, eu diria que é um local privilegiado, só do ponto de vista da natureza Que hoje oferta esse produto tão nobre que é essa alga E a gente tem a licença ambiental já para isso ou não? Olha, nós criamos na Bahia Pesca, o que é novo já ainda esse ano, o Núcleo de Licenciamento Ambiental Justamente para apoiar, porque nós sabemos hoje que uma das grandes dificuldades dos empreendimentos Somente da pesca e agricultura é o licenciamento ambiental Nós estamos travando um diálogo permanente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado Mas para facilitar, a Bahia Pesca criou seu núcleo de licenciamento justamente para apoiar essa classe de pescadores e marisqueiras Cássio, é porque você não é itaparicano e não anda muito por aqui Talvez você não saiba me responder essa pergunta O grande problema que nós que estamos inseridos dentro da comunidade A gente tem preocupação de que essa seja mais uma obra inacabada Nós temos o Recicla, que foi gasto um milhão de reais e está lá fechada, abandonada Outro dia eu fiz uma filmagem, tem cadáver de cão no local Nós temos também uma creche que foi feita num bairro aqui chamado Marcelino De 600 mil reais, que também está lá Então a gente tem essa preocupação agora O que é que você acha? Você vai continuar apoiando isso até o final? Olha, eu não diria que Cássio vai estar apoiando Eu diria até muito mais A orientação do senhor governador e do secretário Eduardo Salles É que primeiro, nós revitalizemos todas as unidades de produção da Bahia Pesca Todos os empreendimentos que foram construídos em prol dessa categoria E principalmente, esse agora que aqui se instala Não adianta, o estado está cheio de elefante branco E nós não podemos continuar nessa toada A toada é dar o empreendimento, fazer a gestão e observar o produto desse trabalho E é isso que nós estamos fazendo E enquanto estiver na Bahia Pesca, nós vamos deixar sequer um dia De acompanhar e monitorar esse processo aqui, que é tão importante E que ficou parado também, Cássio, que é o da Ostra É, o projeto da Ostra Etiu Cultura Esse é um projeto muito importante Principalmente, tem um apelo social muito grande E nós estamos resgatando esse projeto Para que possamos realmente realinhá-lo Aportar os recursos necessários E, novamente, monitorar e colher resultados E eu queria aqui deixar bem claro Que, no máximo, dentro de três, quatro meses Nós traremos aqui novidades sobre esse projeto Você falou também sobre a inclusão digital Eu achei uma ideia bem legal, você pode explicar? Claro, é muito importante que a gente tenha aqui Filhos e filhas de pescadores e marisqueiras Valorizando essa profissão, esse segmento que é tão importante Mas como fazer isso? Educando E hoje não pode se falar em educação Sempre associado da inclusão digital A ideia é que possamos instalar nas colônias Equipamentos, instrutores E, naquele período que os alunos não tiverem sala de aula Estarão numa outra sala de aula Que é trabalhando, justamente, aprendendo um pouco Sobre a pesca e agricultura E da maneira mais moderna hoje Que é a inclusão digital E esse é o papel importante O Estado não vai para frente sem saúde, educação E tudo tem que ser feito sob a base da inclusão digital E essa categoria da pesca e agricultura não pode ficar fora Nós temos 4.100 pescadores inscritos do Circado da Pesca Se tivesse 1 kg cada um pescasse aqui desses 4.000 Seriam 4 toneladas e 100 kg, não é isso? Por que não uma fábrica, então, de peixe também? Olha, o processo de agroindustrialização Ele requer uma complexidade muito grande Para isso, primeiro, é preciso estruturar as colônias É primeiro, preciso continuarmos nesse processo de educação De todo o processo produtivo E, a partir daí, fazer agroindustrialização Com unidade de beneficiamento Ensinando a filetar Ensinando a embalar Ensinando a colocar esse produto no mercado E esse é um processo também que nós estamos construindo ao longo do tempo dentro do Bahia Pesca Inclusive com a implantação das unidades de beneficiamento Que é muito importante Agora, Itaparica, é meio que complicado Porque 4.100 pescadores Olha a quantidade de marisqueiro e pescador que estão aqui, né? Olha, você imagina Você fala 4.100 pescadores Nós estamos trabalhando hoje numa dinâmica do Estado Que são 125.000 pescadores registrados pelo Ministério da Pesca O público hoje assistido Requer que se aumente muito mais a capacidade de atendimento E é esse o nosso desafio Só aqui, 4.000 e pouco No âmbito da Bahia Pesca Nós estamos atendendo hoje cerca de 6.000 pescadores Veja a distância para esse potencial que existe no Estado Então, é preciso retomar isso E não se faz isso Se é uma boa assistência técnica Por isso, nós estamos incluindo agora a Bahia Pesca No rol das empresas que prestam assistência técnica E não se faz isso